Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiar me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiar me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, pago o som dentro da noite E não tenho música Que ainda acredite nisso, tudo muda E com toda a razão Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é perdido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é perdido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me passa que eu lhe faça uma canção como cidade Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve Somos, palavras, são navalhas E eu não posso cantar como contém Sem querer, querido ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Com os ovos que eu lhe digo Estacionante na canção A vida realmente é diferente Quer dizer A vida é muito pior E eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Por favor, não saque a água no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Imagine logo a tarde às três Que a noite eu tenho a oportunidade E não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Imagine logo a tarde às três Que a noite eu tenho a oportunidade E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é sagrado Nada, nada é misterioso 还有 beijo tudo Não posso faltar Não posso faltar Não posso faltar E nemreditarem